Olá, bem-vindo ao canal Momento Verdadeiro, aqui você fica bem informado, eu sou o Austin Luiz, repórter do canal. Em um país onde é perceptível a má interpretação, torna-se extremamente necessário ter muito cuidado com o que se fala. A apresentadora do telejornal Vespertino da TV Globo, Maju Coutinho, foi muito infeliz ao usar um termo para dar ênfase à sua fala na edição do jornal hoje. A meu ver, a apresentadora poderia ter evitado a polêmica se não tivesse dito a frase o choro é livre, quando se referia às restrições mais rígidas para conter a nova onda de covid-19 que tem elevado bastante o número de vidas perdidas. Olha a maneira como Maju se pronunciou. Os especialistas são unânimes em dizer que essas são medidas indispensáveis agora para conter a circulação do vírus. O choro é livre, não dá para a gente reclamar, é isso que tem. Viu, causou polêmica e foi desnecessário. A meu ver, ela queria dar ênfase ao fato de que, no momento, não há alternativa. Ou se faz verdadeiramente um lockdown para conter a disseminação dessa nova variante do coronavírus, ou haverá mais vidas perdidas. O problema é que, paralelamente aos problemas causados pela pandemia, vem os problemas econômicos. Muita gente sem emprego, empresários quebrando, e ao dizer que o choro é livre, passou a impressão que ela não está se importando com essa situação. Sendo assim, se na verdade Maju quis dizer que as medidas de isolamento social são necessárias, ela não deveria ter usado essa expressão, o choro é livre. No entanto, também cabe ressaltar que a apresentadora falou sobre agilidade do governo e do congresso para atender os empresários e também as famílias que estão aguardando o auxílio emergencial, que até agora nada, neca de bitibiriba. Mas, infelizmente, abriu margem para muitas interpretações. É isso, eu fico por aqui, obrigado pela audiência, inscreva-se no canal e ative o sino, aqui você fica bem informado, obrigado pela audiência.